O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a Prefeitura de Salto regularize cerca de 30 cargos comissionados considerados inconstitucionais. A decisão foi publicada no mês passado e é resultado de uma representação do Ministério Público, feita pelo vereador Edmilson Santos, do DEM. Para ele, o excesso de cargos serve como manobra política. Talvez atinja cerca de 100 comissionados na sua totalidade, onde essas pessoas estão ocupando cargos que deveriam ser provimento de concurso. Os acordos feitos nos bastidores políticos, a gente sabe como funciona isso, não é salto, é o Brasil inteiro. Principalmente quando acontece o envolvimento legislativo, onde são feitas indicações e o Executivo automaticamente acaba influenciando nas decisões do Legislativo. Entre os cargos considerados irregulares estão o regente de conservatório, assistente administrativo, chefe do PROCON e atendente do PAT. Segundo a decisão do TJ, a inconstitucionalidade dos cargos é examinada a partir das suas atribuições e não da nomenclatura. O inciso V do artigo 37 da Constituição Federal determina que só cargos de assessoria, diretoria e chefia podem ser de confiança. Os cargos irregulares foram criados por leis municipais entre 2007 e 2015 e agora a Prefeitura de Salto tem até 120 dias para regularizar a situação. Na decisão, não há penalidade ou multa caso haja descumprimento e a administração municipal pode recorrer no Superior Tribunal de Justiça.